Só foi nele, bola rolando na segunda pareia, Evandro Júnior trabalha com o Ricardo gostoso no parapê do dinamite Agora quem está no gol do lado de laranja é o Mumu Gol, Rodrigo Branco foi pareia do time de verde Bota para Evandro Júnior, tira Miguel, tira Miguel e faz o corte É lateral, segunda metragem, deixa eu ver quem é que está pintando, é o Victor Hugo bonitão Evandro Júnior cobra para Ricardo gostoso, devolve para Evandro Júnior Na 17 bota para Cláudio, tenta a tabela, chega Rodrigo Branco e corta de novo Cláudio na 70, mas ele deu, foi lateral Recua para Ricardo gostoso, escapa da marcação, toca para Cláudio, recebeu na direita, encara a marcação do Júnior Banheiro e corta de novo Novo lateral, primeiros movimentos, primeiro minuto Já deixou, ah foi teu né Toca para Evandro Júnior, deixa para Cláudio que recua para Ricardo gostoso Ricardo gostoso para improvisado goleiro Mumu Gol Mumu Gol que como goleiro gosta de entregar umas paçoca Ele lança para a boca do gol, escorregou César Ô César César quase, quase que deixa a bola passar O Bruxo Breno Mendes toca pela primeira vez na bola, toca para Miguel Miguel para Luan, o capitão Tiago Silva do parque, bota na metade do gramado Ismael recua para Alexandre Bisteca Ele bota já no campo de ataque para Ismael que recua para Alexandre Alexandre sai da marcação do Marcelo Sofre o tranco, toca para Luan, o capitão Tiago Silva do parque, joga do Chelsea Ele manda para a meta do gramado, recebe Miguel Abre o compasso para o Cláudio Ismael, o Júnior Baiano para Alexandre Olha o gol de bico aí, olha o gol de bico Ajeitou, limpou, pode ser agora, de calcanhar Ismael, olha o Bruxo Breno Mendes Ismael, olha o Chelsea Agora passa para fora Era o Miguel de novo Tiros de meta para Mumu Gol Agora para a esquerda, bateu no pé da trave, não foi? Bateu no pé da trave e sai pela linha de fundo, tiro de meta Só no toque de pé em pé Timento para Mumu Zinho, Mumu Gol Já está com o couro na mão Se não tiver tem que soltar Solta para Evandro Júnior já no campo de defesa Olha aí, olha aí Fugilheiro, branco, desviado o Ricardo E o Mumu Zinho pega Evandro Júnior recebe do Mumu Zinho, sai da marcação do Luan Mas não sai do Rodrigo Branco Recupera o Luan, a chance Bate o Bruxo Tira o Mumu com os pés Ismael, abre, é parada Bruxo Ou não? Foi bom, foi bom Bom Lá no final O noivo da Miriam, Rodrigo Branco Na 21 E bateu no fundo do Babante 1x0 Agora bate no Mumu Gol e bate na bochecha Agora na bochecha, Rodrigo Branco faz 1x0 Evandro Júnior sai Daqui a pouco ele retorna Entra a lenda Marcos Pipiu para tentar o gol de empate Adriano toca na metade do gramado Recebe Marcelo Escapa da marcação do Miguel Recua para a lenda A lenda toca para Ricardo Gostosão Na 92, bota peso dinamite Toca para Adriano Que já ganha a ponta direita Tenta o chute Adriano Alexandre corta Lá vem o drone Vamos ver quem sobe Escapeio pela ponta direita Adriano na cobrança Vai cobrar De pé esquerdo Curtinha para Cláudio Para Adriano Ela encara a marcação do Alexandre O Alexandre é um carrapato Toca para Cláudio Cláudio recua para Mumu Gol Mumuzinho recebe Tem que lançar Aí prefere tocar culto para Ricardo Gostosão Vai lançar para a boca do gol Sobe Adriano Olha o tapa Tiro de meta Por cima da meta de César Já está com a bola na mão Bota para o Bruxo Olha essa bola Olha o Piu Piu Chuta Piu Piu Batindo Luan Adriano recebe Preso na marcação Tenta o chute de direita Batindo na Alexandre Carlos recupera na meia direita Recua para Ricardo Gostosão Vai ter que recuar para o goleiro Mumuzinho Mumuzinho na vinte Toca para Ricardo Gostosão Para Mumuzinho de novo No campo de defesa Abinando a lateral esquerda Com Pedro Dinamite Ele volta a passar a meta do gramado Rouba o Bruxo Chega Rodrigo Branco Piu Piu recupera para o time de Lanja Perdendo por 1 a 0 O gol do Rodrigo Branco Marcelo dá uma de três dedos Palinha de fundo Tiro de meta Tiro de meta para César Que já está com uma peteca na mão Toca para Alexandre Bisteca No campo de defesa Para Luana Assim com o Thiago Silva Dupac Vai mais Garotinho Vai mais Garotinho Pisa na bola Encara a marcação Tem o Miguel aqui do lado Marra está marcado Bota para Ismael Na metade do gramado Faz a jogada do Twitter Com o Alexandre Que também outra parte Na metade do gramado De bico De bico Agora Estou sentindo o cheiro Braço Bola no final Alexandre Bisteca Na 72 de bico E bota no fundo Do babante 2 a 0 E bota pela primeira vez O time de Lanja Para sentar Mas tem que ver Autorismo alto Começou a terceira pareia Time de Verde Dá saída de bola Ismael O Junior Baiano Toca Já perdeu a bola Chega a lua O Thiago Silva Dupac Para Miguel Miguel toca na metade Do gramado Recebe Ismael O Junior Baiano Gira para cima Do Leonel Desculpa A bola bate no Vitor Hugo Lateral para o time de Verde Que venceu a pareia Passada Cláudio Nopito Ismael Toca para Miguel No campo de defesa Tendo escapado a marcação Toca para a lua O Thiago Silva Dupac Toca na quarta zaga Com Miguel Toca lá Debaixo das pernas O Ismael Botou para Passou do Vitor Hugo Chega o corte Chega o Rodrigo Branco Lá vai o bruxo Lateral da área Corta a lenda Marcos Pipil Sede o lateral Fernando Mendes Na comando do lateral Ismael passou Botou Quem sobe Mumugou Sobe de cabeça Está na linha Ismael Tenta escapar da marcação Vitor Hugo Toca para Miguel Devolvendo para Mumugou Toca para a lenda Marcos Pipil Lança para a boca Do gol Chega Luande E corta de coxa Toca curtinha Para Alexandre Bisteca Autor do segundo gol Da pareia passada Já toca na lateral Esquerda para Ismael O Júnior Baiano Toca na metade Do gramado Do gramado Para o bruxo 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 Bota para Leonel Jogador de habilidade Ele vai para cima Toca para Doutor Rafael Na oito Lenda Marcos Pipil Vai tentar Ultrapassar a metade Do gramado Mas prefere Abre na direita Para Miguel Para Guilherme Show Guilherme Show Para Leonel Sai da primeira marcação Tem o Mumu do lado Toca para Esse time Não tem Não joga para frente Não Guilherme Show Toca Na metade Do gramado A bola Não saiu não Saiu não Vitor Hugo Faz de pivô Rafael Agora Vitor Hugo Agora Rafael Sega Sanzi Defende Assanzi Tira Luan E afasta do perigo Alexandre Bisteca Vai puxar o contra-ataque Toca para Ismael Devolve Devolve Ismael Devolve Vai chutar Recuou para o goleiro Foi Fominha Recuou para o goleiro Foi Fominha Tinha um branco sozinho Vitor Hugo Já na metade Do gramado Toca para Leonel Vai tentar O primeiro gol Está 0x0 Doutor Rafael Abre na esquerda Com a Lenda Marcos Pipil Recebe Tenta a penetração Leonel Tenta O tapa Chega Alexandre Bisteca Sai da marcação Do Leonel Toca para a amiga O que despacha A bola esbarra no ataque E o Rodrigo Branco Sai ligando o contra-ataque Ele ultrapassa a metade Do gramado Chega Piu-piu E corta para o time Novamente para o time de Laranja Agora é laica Doutor Rafael Ultrapassa a metade Do gramado Faz a joga Twitter com o Leonel E o Luan Recupera de novo Agora é o bruxo Que tenta dar a resposta Novo lateral Para o time de Laranja 0x0 Para cada Supercopa Dos campeões Lateral para Ricardo Gostosão Ricardo Gostosão Para a Lenda Marcos Pipil Vai trabalhando Para o time de Laranja Do campo de defesa Com o Guilherme Show Guilherme Show Para o Ricardo Goleiro Linha A atuação do Goleiro Linha Toca para o Leonel Vai tentar escapar Da primeira vacação Da segunda também Voltar para a metade Do gramado Botou na cara do gol Lavado na hora Pelo Luan O Vitor Hugo Estão pedindo saída de bola Tiro de meta Para César Aqui já bota Para Alexandre Bisteca Alexandre Bisteca Toca para Luan O Checo Silva Dupac Joga no Dugesso Bate no Vitor Hugo Novo lateral Para o time de 20 0x0 Rodrigo Branco Toca no campo de defesa Com o Alexandre Lança para o campo de ataque Ismael Desvia errado De cabeça Novo lateral Para o time de Laranja Marcos Pipil Bota para o campo de defesa Com o Guilherme Show Vai tentar trabalhar A jogada do campo de defesa Vai mais grotinho Vai mais grotinho Bota na meia direita Para Vitor Hugo Abner de ele Com um gol Recua para Leandre Leandre Que é muito habilidoso Encarna a marcação do Miguel Toca para Vitor Hugo Deixou errado E Ismael O Júnior Berencota Para Alexandre Letra na bola Para Miguel Miguel encara a marcação De Vitor Hugo Recua para Luan O capitão Thiago Silva Dupac Jogador do Chelsea Da seleção Botou para César O Chelsea tem que sair Com os pés Miguel tenta escapar Da marcação Já sai de um Já sai de dois Toca para o Júnior Berencota Tenta usar o cancanhar Botou Tem três Tem três A chance Rolou Agora Meu Deus do céu De novo O Bruxo Beno Mendes Vai vestir também A camisa do Inacreditável O Mumuzinho Na primeira pareia E agora É o Ronaldinho Gaúcho do Parque O Bruxo Beno Mendes Também Não tinha nem coleiro Tiro de meta Para Ricardo Tá parado o jogo Deixa eu ver O que foi que houve Segue o jogo No campo de defesa Doutor Rafael O pé de forma Para Para Guilherme Show Gira para cima Do Bruxo Beno Mendes Toca para a lenda Marco Pipiu Pipiu lança Para a ponta esquerda Para ninguém Para ninguém Mumu aplaude A iniciativa da lenda Alexandre Bisteca Na cobrança Toca para Miguel Miguel recebe Já na Toca na quarta zaga Com Lua O capitão Thiago Silva O Tupac Ele pinta na bola Toca para César Despacha César Despacha para Luan Na quarta zaga Bota na metade Do gramado Chega Rodrigo Branco Mas chega a primeira lenda É travado Chega Leonel Falta nele Marcado pelo Adriano Claudio cedeu É o Claudio que tava pitando Cede o apito Para Adriano Rápido toca para Doutor Rafael O pé de forma Ara bomba Bate nas canelas Do Luan Lateral Pelo setor esquerdo Já tá aqui Doutor Rafael Na cobrança Tem o Mumu Gol do lado Deixa para ele Toca para Rafael Ajeita na perna esquerda Recua para Guilherme Chum No campo de defeito Tem o Ricardo Gostadão Bota na lateral esquerda Para Doutor Rafael Camisa número 8 Toca para a lenda Marqueville Camisa número 20 Na metade do gramado Ele se enrola com a bola Toca para Vitor Hugo Faz o pivô Solta na direita Para ninguém Ah não Leonel chegou Leonel chegou A chance Limpou A chance do primeiro gol Botou Corta o bruxo Agora Alexandre Vai ligar o curto ataque Ismael domina Para Alexandre Alexandre dá um tiro Na jogada Na metade do gramado Vitor Hugo Corta errado Corta Alexandre Vamos ver a disputa Falta em cima do Alexandre Falta em cima do Alexandre Ele deu Falta do Alexandre Não em cima do Alexandre Gireme show Dois minutos para o Alexandre Desacatando a arbitragem Dois minutos para o Alexandre Bisteca Por ofensas a arbitragem Dois minutos para o Alexandre Por ofensas a arbitragem Lá vai do Vai jogar com a menos O time de verde Toca para Vitor Hugo Faz o pivô Encara uma questão Do Luan Rafael Chuta E César Agarra César Agarra Alexandre só volta Se fizer um gol Ou se cumprir o domínio Do mesmo Bruxo Benio Mendes Corta Além do Marco Pivio Sede o lateral Disse poucas e boas Para a arbitragem Daqui a pouco ele volta Ismael O Ju Tá com um A menos o time de verde Vai tentar o primeiro gol Passa pelo Bruxo Tá com um a mais Tá com um a mais Pipinho Botando a metade Do gramado Salta do Vitor Hugo Que gol Salta do Vitor Hugo Que gol E Vitor Hugo Deu o de zagueiro O Vitor Hugo Deu o de zagueiro Tiro de meta Para César César do campo De defesa Com Miguel Miguel na três Bota na metade Do gramado Recebe o Bruxo Bruno Mendes Já já o Alexandre Tá de volta ao gado Lateral cedido Pelo time de laranja Luan O Thiago Silva Do parque na começa Bota no chão Tá com um a menos O time de verde Bota na metade Do gramado Miguel para Rodrigo Branco Ele faz o giro Recua para Miguel Miguel bota na metade Do gramado Recebe o Ronaldinho Do gaúcho do parque O Bruxo Beno Mendes Tentou estilizar Recupera o Leandrão Toca no Vitor O que gol Tá sozinho Cruza meu filho Limpou Agora recupera César Pega e tira Rafael Achan chega Do andar cavadinha Agora segura O curto ataque Rodrigo Branco Posição legal Olha a disputa Foi empurrado Falta de ataque Falta de ataque Em cima do Leandrão A falta foi em cima Do Leandrão A falta ali Foi em cima Do Leandrão De ataque A falta foi de ataque Em cima do Leandrão Mas ele deu falta Deixa eu ver O que o juiz vai marcar Time de verde Ele dá para o time de verde Ele dá a falta Para o time de verde O jogo tá 0 a 0 É falta perigosa Luan próximo da bola Ismael O classudo Barreira formada Ensaiado Vai ajeitar Luan Para Ismael Posicionado 5 na barreira Ajeitou Armou com o ataque Do adversário Guilherme Vai para cima dele Miguel Vai para cima dele Guilherme Tocou Para o Vitor Hugo Passa da bola Vitor Hugo Chega Ismael E cortar Atrasou demais Mais o Guilherme No passe Para o Vitor Hugo Lateral para o time de danagem Alexandre Bisteca Já tá de volta ao gado Já tá de volta ao rebanho Olha o jogo Lionel sai da marcação Sai da falta Agora foi marcado Do bruxo em cima Já foi cobrado Não, não, não Mandou voltar Falta do bruxo em cima Do Lionel 0 a 0 Ninguém balançou o capim O sintético até agora A Adriana vai marcar A posição da barreira Oi? Barreira formada Piu Piu Rafael Ensayado Esplaz na barreira Escanteio Lá vem o drone Vamos ver Que sobe pela ponta Direita Mumu Gol na cobrança Interagindo Ação de 18 horas E 15 minutos Vitor Hugo Tendo desvio Miguel Corta Ah não Mas é tiro de meta Escanteio O drone vai ser levantado E vamos ver Que sobe Mumu Gol Piu Piu Mercurinha de cabeça Tiro de meta A vitragem O juiz está conversando O juiz está conversando Tocou Lá vai Rafael Agora o segundo contra Está aqui Rodrigo Branco Tem gente de sol Luan Ação-se Para fora Monte de gente Aqui vai vestir A camisa Do inacreditável Primeiro É o Mumu Gol Segundo É o bruxo Breno Mendes E agora Luan O Thiago Silva Dupac Também está preparado Para vestir a camisa Tiro de meta Para Ricardo Guilherme Paga geral Com o seu ataque Além da Marcos Piviu Tenta escapar Da marcação Toca para Leonel Para além da Marcos Piviu Leonel gira Para cima do bruxo Perdeu a bola O bruxo Solta o bruxo Está parado o jogo Está parado o jogo Está parado o jogo Do falco Está aqui Agora Qual é o do falco Para o time de dananja Leonel Pede a bola Toca para Miguel Solta a bola Miguel Solta a bola Miguel Tocou Luan Recebeu Cruzou Pentequinha Miguel Tira Ricardo Com os pés E viva muito Com o Nancy É lateral Para o time De vez de 0x0 Bruxo na cobrança Vai cobrar Recua para Alexandre Bisteca Que já deixou Gol na pelada Com o gol de Bicuda Lança para a ponta Direita Com açúcar Para o capitão Tiago Silva Do paque Toca Chega Guilherme Show E recupera Vitor Hugo Se antecipa Rouba a bola Chega Além da Marcos Piviu Evita a saída Sai o combate Tudo Vamos ver O que o Paulo Vitor O auxiliar do hábito Vai marcar Lateral para o time De laranja Vai falta Acabou Vamos para os pênaltis Após o 0x0 Vamos para os pênaltis Cadê o tesouro do hábito Tesouro do hábito Está conversando Falando da vida dele Vai autorizar O César O César pegador de pênaltis Lá vai a lenda Bola só Bola no meio do gol É se fizer Acabar Se fizer Acabar É o bruxo Contra o Ricardo Costosão É o bruxo Contra o Ricardo Costosão Autorizado Não Foi autorizado Perdeu Bruxo Perdeu Bruxo Senta o time De vez de limão Pela primeira vez E aí E aí Vitor Agora tu ganha a primeira É um jogo Bastante difícil Acredito que seja Um pouco Do Que a gente jogou Na quarta-feira Estou vendo que a galera Também está Um pouco Meia cansada Mas O jogo aí Troncado Vai o volto E vamos lá Seguir Seguir Essa outra partida Certo E acertar os erros E ele só está faltando gol É só está faltando gol Estou tentando aí Continuar o máximo possível Para o treinamento físico Não estou 100% Mas Vou tentar ajudar a equipe Está fazendo Alguma fisioterapia Academia Está fazendo Fortalecimento Do Do joelho Principalmente Mas é um trabalho De conjunto Não só de joelho Quadril Calcanhar E O treinamento está sendo Muito Intensivo E acaba Acaba Deixando um Estou cansado Mas vamos Dar o melhor aí Para a gente Continuar aí Na pegada Obrigado Victor Hugo Bonitão Está com a camisa Do pé de rodo Eu pensava que Tu estava É com o dezenove Vamos para mais uma Apareia